Oh, delícia Oh, delícia a noite inteira Oh, delícia a noite inteira Oh, delícia Nós fomos convidada pra curtir os dito esteira Os putos, puto da lã Oh, delícia a noite inteira Nós fomos convidada pra curtir os dito esteira Os putos, puto da lã Oh, delícia a noite inteira 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 Oh, delícia Nós fomos convidada pra curtir o trigo estrela Oh, delícia a noite inteira Nós fomos convidada pra curtir o trigo estrela Oh, delícia a noite inteira 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 Oh, delícia